Jesus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é a cura. Sabe, eu estava pensando aqui, nós passamos por momentos difíceis, momentos de apressões, momentos de angústias, e Jesus, Ele jamais deixou de segurar nossa mão, e Ele jamais pensou em nos abandonar. A morte não é resposta, tirar a sua vida não é resposta, a resposta sempre foi e sempre será Jesus. Ele é o alívio para a sua alma, Ele é a cura para as suas dores, e é Ele quem te coloca de pé todas as manhãs, é Ele quem te dá forças e te sustenta cada dia. E quando tiver os momentos ruins, momentos difíceis, de aflições, angústias, ansiedade e a sua depressão, dobre os joelhos no chão, e mesmo que você não tenha o que falar, Jesus, Ele entende as suas lágrimas, Ele sabe o que você está passando lá dentro, que só você e Ele sabem. Ele te entende, Ele entende as suas lágrimas, e Ele é o alívio e a resposta. Não tente tirar a sua vida, porque tirar a sua vida não vai ser a resposta, não vai ser. Jesus, Ele é a resposta e o alívio para as suas dores, para os seus problemas. Tua graça cobre os meus temores, Tua forte mão.